O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. É um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Por isso, fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado e quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu to darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Águeda. Uma destas santas que é mencionada no cânon romano, a oração eucarística primeira. Águeda, Águeda, Luzia, Inês, Sicília, Anastácia, Águeda. Águeda viveu no sul da Itália, na ilha, a grande ilha de Sicília, na cidade de Catânia. E foi martirizada mais ou menos no ano 250, quando era imperador Décio. A grande perseguição de Décio. Virgem e mártir. A história de Águeda repete um pouco a história de outras santas, como Santa Inês que nós celebramos há dias atrás. Ou seja, muito bela, muito jovem, porém, desposada com Cristo. Ela não aceitou o casamento, por isso foi perseguida e martirizada. Então nós temos, no dia de hoje, de um lado, a beleza virginal e pura casta de Santa Águeda, mas que profanada pelo perseguidor quinceano termina sendo assassinada. Então, o olhar cobiçoso de quinceano mata. No evangelho, nós temos o contrário de Águeda. Uma beleza não casta. Uma beleza sedutora, impura, que é a beleza de Salomé, a filha de Herodíades. O evangelho não nos fala o nome desta dançarina, porém, nós sabemos pelas fontes históricas. Flávio Joséfo, nas antiguidades judaicas, nos diz que o nome dela era Salomé. Então, Herodes, bêbado provavelmente, durante o banquete, olha para a beleza de sua sobrinha. Um olhar incestuoso ainda por cima, não somente impuro. E se sente seduzido pela beleza, pela dança de sua sobrinha. e termina também matando, matando a João Batista. Então, eu gostaria de, embora sejam duas figuras tão opostas, a beleza casta de Águeda e a beleza sedutora que é enfeitiça de Salomé, eu gostaria de pegar aquilo que é o ponto comum desses dois opostos, que é o olhar impuro dos homens. E falar um pouco sobre a pureza do olhar. O olhar impuro de Quinceano matou Águeda. O olhar impuro de Herodes matou João Batista. As duas coisas se acumunam. E lembrar um ponto muito importante da vida espiritual. Meus queridos, a pureza para homens e para mulheres isso, hein? A pureza é pré-requisito necessário para ter uma vida espiritual que nos faça crescer. Se você não está sendo bastante assim, preciso, caprichoso nos detalhes com a pureza, você não vai crescer espiritualmente nunca. Você pode até nem cair contra a castidade, mas vai ficar enterrado e parado no mesmo lugar até a sua morte. Não vai crescer espiritualmente. se nós queremos o crescimento espiritual é necessário ser bastante atento na pureza. Por quê? Porque quando o olhar se abre para a impureza, olhar do corpo, olhar da imaginação, se fecha o olhar da alma para Deus. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. E isso não vale somente para a vida eterna, lá a visão face a face do céu, isso vale também para a visão aqui desta terra, a visão da fé. Crescer espiritualmente é crescer na fé. e você não vai ver Deus na fé. Sua fé não vai crescer, você não vai espiritualmente se tornar mais próximo de Deus se você não caprichar na pureza, na pureza do olhar. Vejam, muitos homens, mas isso vale para as mulheres também, muitos homens querem ser castos, muitos que eu digo aqui, os que estão aqui pelo menos, lá fora não sei, no mundo, não estou fazendo estatística lá do mundo, estou fazendo estatística aqui dentro da igreja, muitos querem ser castos e conseguem até um certo grau de castidade, ou seja, não pecando mortalmente, não cometem adultério, não traem as suas esposas, não veem pornografia, não se masturbam, e assim por diante, mas, a gente nota que alguns não querem pecar mortalmente, mas não cultivam a pureza do jeito que deveriam, e por isso não progridem espiritualmente, ou seja, um homem casado, ou solteiro que seja, que olha uma mulher bonita, ele não está olhando na parte sexual, ele está olhando o geral, a beleza, a beleza do rosto, a beleza geral da elegância, etc, e até aí, veja, não parece que haja nada de desonesto, pelo menos não tem aqui matéria grave para uma confissão, só que acontece que continua viciado num olhar carnal, ou seja, existe ali uma pequena compensação, uma pequena, um pequeno gosto de ficar olhando, não está pensando em sexo, não está pensando em nada impuro, mas há um gosto de não guardar o olhar, há um gosto de aquele prazer difuso assim, de uma bela visão, pergunto, isso é pecado mortal, resposta, não, mas acontece que, dependendo da história do sujeito aqui que está, se isso, se fosse um santo olhando a beleza de uma pessoa e louvando a Deus e se unindo mais a Deus, seria uma maravilha, mas o problema é que, miseravelmente, a maioria das pessoas não alcançaram a santidade, então o que acontece, esse tipo de olhar carnal fica ainda emperrando o progresso espiritual, por quê? Porque embora você não esteja pecando, você está estimulando o seu cérebro e prendendo o seu cérebro e quando você vai rezar, não decola, porque veja, em que consiste a oração, deixa eu explicar para você entender do que é que eu estou falando, talvez uma parte das pessoas não está nem entendendo do que é que eu estou falando, o que é que esse padre está falando, é o seguinte, todo mundo que já rezou na vida, sabe que existem dois níveis de oração por assim dizer, pelo menos, tem muito mais, mas estou aqui dizendo bem no básico do Beabá, você começa a rezar, você está rezando, mas você vê que não está acontecendo nada, você não está vendo as coisas a respeito das quais você está falando, que você está meditando, muitas vezes você está lá, fica uma hora na frente do sacrário, uma hora fazendo meditação em casa e você vê que você está fazendo força para se concentrar, remando, suando para rezar, mas você termina a oração e você vê que você não fez uma refeição espiritual, que aquilo não alimentou profundamente como poderia ter alimentado, mas existem outros momentos em que você vai rezar e pá, decola, você vê o amor de Cristo, o amor de Nossa Senhora, você vê os mistérios da fé de alguma forma, você sente que você conectou, que você plugou, que a coisa aconteceu, de alguma forma, existe uma luz que você enxergou ali e você sente uma refeição espiritual, você se sente alimentado, você se sente revigorado, você se sente refeito, do primeiro tipo de oração você sai cansado, do segundo tipo de oração você sai revigorado, acho que descrevendo isso, a maioria das pessoas, os principiantes já tiveram uma experiência, as duas experiências, ok? por que é que não decola? vejam, podemos fazer aqui uma lista interminável de coisas, mas uma das coisas importantíssimas, desprezadas hoje em dia, é que as pessoas tem o vício carnal de ficar com o olhar carnal e impuro prazerosozinho sobre as coisas mundanas, especialmente questão de beleza física, de atração, de fascínio, a pessoa pode nem pecar, nem ser matéria de nono mandamento, porque não pensou sexualmente, mas não quis a pureza e o que acontece, o olho do cérebro está amarrado no mundo carnal, você está no cérebro, você vai rezar e só quem está lá é o seu cérebro debatendo, você tem que aprender que existe um lugar dentro de você que não é o cérebro, e você tem que o progresso espiritual é aprender esse lugar, qual é essa porta que muitas vezes está fechada e que você tem que aprender a abrir para que se Deus quiser falar ele fale, aí é a liberdade de Deus, se Deus quiser dizer algo ele diga, existe um lugar dentro de nós, mas esse lugar é o que nós chamamos de abrir o olho da alma, é aquilo que os mestres espirituais chamam de espírito, é um lugar dentro de você que você enxerga as coisas, se você progride espiritualmente você sabe onde ir na hora de rezar, você sabe buscar aquele lugar dentro de você na hora de rezar, mas você não vai encontrar esse lugar se você não caprichar na pureza essa coisa de ficar com piadinhas impuras essa coisa de ficar com palavras de duplo sentido sensual aquela brincadeirinha que você não está falando imoralidade mas todo mundo sabe que debaixo dos panos ali tem uma imoralidade e todo mundo ri onde você não está olhando pornografia mas você está sim na caça de rostos bonitos de corpos vestidos mais bonitos para ficar contemplando contemplando na internet contemplando na rua vejam eu estou aqui supondo que essa pessoa não está pecando mortalmente porque não está indo no campo sexual infelizmente a maioria não tem essa sutileza já chuta o balde já vai para o campo sexual e já peca logo estou aqui supondo uma espécie de não é raridade mas um negócio que não é muito frequente mas eu estou supondo que um bom católico que já sabe viver em estado de graça isso que eu estou supondo essa pessoa muitas vezes está emperrada porque não está caprichando na pureza são duas coisas nas quais nós temos que ser minuciosos a pureza e a paciência se você não caprichar na pureza e na paciência espiritualmente você não vai para lugar nenhum vejam você pode ser salvo mas ser santo aqui nesse mundo você não vai ser nunca crescer no nível de oração não vai crescer vai ficar emperrado aí não venham me dizer ai o padre Paulo é moralista não moralismo seria se eu estivesse dizendo você vai para o inferno eu não estou dizendo isso porque olhou uma mulher e ficou fixando sem pensar em sexo ficou fixado naquela beleza você vai para o inferno por isso se você não entrou no campo sexual não vai para o inferno por isso o problema é o seguinte aquele amor sobrenatural da caridade que inflama os corações e faz as pessoas serem santas não vai crescer se é que você não vai apagar ele de vez porque quem brinca com fogo um dia termina se queimando e isso é brincar com fogo meus queridos vamos pedir a Deus nosso senhor uma pureza no olhar seja o olhar físico seja o olhar de nossas fantasias para caprichar mesmo detalhe assim minucioso com sensibilidade sem moralismos sem ficar aqui vendo fantasmas mas simplesmente sendo alimentados pelo exemplo dos santos bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus eu quero ver nossa senhora no céu eu quero ver a Deus no céu e eu quero ver a Deus pela fé ainda aqui nessa terra eu quero ver